Olá, sejam bem-vindos ao Estação Cultura. Eu fico com vocês por alguns dias até o Newton Silva voltar. Nessa edição vamos ter palco giratório Sesc com ilúminos, projetos cenas diversas na Casa de Cultura Mário Quintana e uma homenagem ao mestre Cartola. Tudo isso a partir de agora aqui na emissora pública dos gaúchos. E claro, começamos com o eterno Cartola. Vamos de som? Cartola, em nosso lar sempre ouvia alegria Eu vivia tão contente Ou rumo contente que ao teu lado estou Tive sim Mas comparar com seu amor seria o fim E vou calar Pois não pretendo o amor te magoar Pois não pretendo o amor te magoar Tive sim Outro grande amor antes do teu Tive sim Tive sim O que ela sonhava Eram os meus sonhos e assim E amos vivendo em paz Nosso lar Em nosso lar sempre ouvia alegria Eu vivia tão contente Mas tão contente Mas tão contente que ao teu lado estou Tive sim Mas comparar com seu amor seria o fim E vou calar Pois não pretendo o amor te magoar Lá, 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 lá Pois não pretendo o amor te magoar Lá, 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 lá Pois não pretendo o amor te magoar Salve Cartola Nós já já voltamos a conversar com o pessoal do Projeto Ébano e Marfim Mas agora falamos da apresentação única hoje, às nove da noite, da New School Dreams Ela traz ao palco do Teatro Renascença o espetáculo Lúminos Dentro do Festival Palco Diretório Sesc E para dar informações para a gente do espetáculo Estão aqui conosco o diretor-geral Gustavo Silva E a produtora Débora Nunes Bom, gente, em geral a gente sabe que a luz no palco E a investigação corporal são típicas da dança Mas aqui nesse espetáculo é protagonista, né? Fala um pouco para a gente Então, é total protagonismo, assim A luz para nós foi o ponto de partida para o espetáculo E nos tomou conta, assim, de todo o trabalho Na verdade é bem isso, assim A gente queria fazer um estudo mais aprofundado de luz E foi nesse caminho E para ti, Débora, como é que funciona? Então, na verdade é a luz, não só aquela luz cênica Como acontece geralmente nos espetáculos de dança e teatro Mas diversas fontes de luz Inclusive luz a partir dos próprios bailarinos E experimentações, enfim, em relação a como a luz afeta E é afetada pelo movimento dos bailarinos o tempo inteiro Bacana, o público está vendo imagens do espetáculo A gente quer saber, assim, como é que é um pouquinho da história da New School Como é que você chegou a essa linguagem desenvolvida? Então, eu comecei nas danças urbanas Mas fui para a área do jazz, do ballet clássico e de outras modalidades E criei, como eu digo, uma peneira New School Dreams Para todas essas modalidades Então, a minha ideia de danças urbanas hoje É ter a liberdade de usufruir dessas outras linguagens que passaram pelo meu corpo Eu acho que é por isso que a gente decidiu ter o nome de New também Por ser novo, assim Pensar sempre numa coisa nova e numa coisa diferenciada para as danças urbanas E a Iluminos tem várias técnicas de dança E o que está no palco, assim, como é que a gente pode descrever? Então, eu não gosto muito de classificar os meus trabalhos de espetáculo Como dança urbana ou ballet clássico ou jazz ou o que for Eu gosto de trabalhar com dança no geral, né Então, eu não tenho como classificar Eu classifico o espetáculo como urbano porque meus bailarinos são urbanos Se eu tivesse um elenco que fosse contemporâneo Eu já não sei se seria um espetáculo urbano, na verdade Então, é o meu elenco que diz a classificação de gênero deles O ano passado, inclusive, foi bem interessante Porque a gente foi indicado no Prêmio Sorianos, né De dança de Porto Alegre Em 11 categorias, eu acho, no total Ganhamos em 4 delas, né Mas a gente foi indicado em melhor Em destaque de danças urbanas e em destaque de dança contemporânea também De tão híbrida que é a linguagem do espetáculo, assim A gente consegue falar no momento de dança aqui no Estado Em relação às outras linguagens de palco? Como assim? É, o momento, como é que é a dança Porque a gente vê muitas artes cênicas, a gente lembra do teatro Mas assim, a dança, as pessoas conseguem ter espaços para se apresentar, para ensaiar Como é que é a dança no geral aqui? Então, para as danças urbanas, principalmente, está cada vez mais aberto o espaço Mas a gente necessita mais, com certeza E a gente quer bem mais espaço Essa é a ideia Não só para as urbanas, mas para a dança em geral, né Ultimamente a gente tem perdido diversos espaços Teatros fechados Enfim, está tendo toda uma movimentação hoje em dia dos artistas, né Para reivindicar justamente a abertura de mais espaços De espaço de ensaio Alguns espaços que a gente já tem, a gente está perdendo Como é a usina do gasômetro Como é o próprio teatro de câmara Túlio Piva Que está fechado há mais de dois anos Então, quando a gente fala de dança no estado, hoje em dia Acho que a gente está numa situação bastante complicada Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo uma movimentação E daí de diversas artes, não só da dança Para mudar isso, assim Acho que isso é... Não dá para olhar só pelo lado ruim também Acho que é bacana ver essa movimentação Muito obrigada pela presença de vocês aqui Vamos dar o serviço de hoje à noite Então, ilume-nos hoje às nove da noite No Teatro Renascença Érico Veríssimo, 307 Obrigada E com curadoria de Paula Ramos A Galeria Gestual abre suas portas Para as obras de Até Onde Vai o Extenso Do artista visual de Irnei Prates A produção, que é uma pesquisa em vídeo e fotografia Pode ser visitada até o dia 10 de junho Esse trabalho, ao contrário de tudo que eu tenho feito até hoje É um trabalho que surgiu mesmo das deambulações que eu fiz durante as minhas caminhadas No mato, nas trilhas, na orla da praia Ele tem o nome de Até Onde Vai o Extenso Que é uma variação de uma frase do Guimarães Rosa É uma frase que fala da tristeza de um personagem, o Reu Baldo E ela termina falando sobre Eu não sei até onde o Eu Extenso vai Esse Extenso que o Guimarães sugere, para mim pelo menos Ele está muito relacionado com as vivências, as experiências inerentes do ser humano Das pessoas Os ciclos, as coisas que começam e terminam Elas falam mesmo da questão, da minha relação com a passagem do tempo E desses ciclos que começaram e encerraram em 2016 Existe alguma diferença, além do suporte, naturalmente Entre o que a gente vê nas fotografias e o que a gente vê nos vídeos? Sim, as fotografias tem um processo bem manual Quando fotografava, eu utilizei, nessas fotografias grandes, um filtro É um filtro em vermelho que acaba por escurecer completamente a imagem Então quando eu fotografava, eu não tinha muito controle do que eu estava vendo Também tem umas polaroides, que eu acabei utilizando um filme que é um pouco experimental Então ele tem uns problemas de fixação da imagem De fixar mesmo a imagem que foi fotografada E por conta disso ele acaba perdendo alguns contrastes Ele vai amarelando, vai perdendo a tonalidade sépia E essa relação, essa perda de imagem, para mim, também está muito associada Com esses ciclos que começam e terminam Esses vídeos, eles são vídeos antigos, eles foram feitos em 2005, outro em 2006 Sem uma intenção, como quase todos os trabalhos que estão nessa exposição Sem uma intenção muito clara, assim, de montar uma exposição E eles foram recuperados agora porque eu achei que eles estavam relacionados Com essa ideia de movimento e de coisas que terminam e encerram Ela não remete a uma coisa real, assim, alguma coisa que a gente consiga perceber no primeiro momento Ela lembra muito um cenário, um diorama, uma imagem construída, assim Mas não uma imagem real Agora nós recebemos aqui no Estação Cultura O diretor da Casa de Cultura, Mário Quintana E idealizador dos Cenas Diversas, Gessé Oliveira Para nos falar exatamente sobre esse projeto que ocorre de hoje Até quinta-feira no centro da capital gaúcha Gessé, bem-vindo aqui à TVE, tudo bem? Obrigado, é sempre um prazer estar aqui É um prazer te receber Bom, Cenas Diversas, qual é a ideia desse projeto? O que é que ele está trazendo? É importante situar esse projeto nesse novo momento que a Casa de Cultura está vivendo É um momento de resgate, digamos que assim, em três aspectos fundamentais dele A infraestrutura, recursos humanos, ou seja, como é que nós lidamos Corpo administrativo, técnico, com a Casa E o mais importante de todos, talvez, que seja a questão de programação E essa programação, que ela tem que ser democrática, ampliada Ela tem alguns recortes que são fundamentais, assim, para nós Um deles diz questão a pluralidade de linguagens E o mais importante de todos, que é a diversidade do ponto de vista étnico-racial De orientação, de gênero Nesse sentido surge o Cenas Diversas, né? Que já aconteceu o primeiro módulo, que foi o Cena Negra, em março Agora acontecendo o Cena LGBT É pensando como essas modalidades, elas vêm não somente como elemento temático Mas vêm como elemento estético, ou seja, quem é que está pensando nessas perspectivas Que a Casa propõe, está pensando em questões artísticas, novas proposições estéticas Sim, mas de que forma a gente pode definir a estética dos espetáculos? Porque eu imagino que são vários, então eles também têm estéticas diferentes Mesmo que seja o tema LGBT, né? Na sua toda diversidade Claro, eu acho que é muito importante a gente entender a contemporaneidade A contemporaneidade é marcada exatamente por uma diversidade de linguagens, né? De aplicações, de elementos estéticos Então eu acho que não seria possível a gente dizer qual é a estética E é exatamente essa a provocação que nós estamos fazendo Então, além de a gente ter espetáculos tão diversos, não é? Como os propostos pela Companhia Espaço em Branco, do João de Ricardo O Borboleta de Sol de Asas Maguadas, da Evelyn Ligocchi O espetáculo da Companhia Larde, do Paulo Guerra Quer dizer, só a gente vê aí, é um espectro bastante amplo, não é? E fechando e coroando todo esse movimento A gente vai ter um debate chamado Existe uma estética gay? Exatamente porque a gente está fazendo essa discussão Estamos tentando entender se existe uma linguagem Acho que provavelmente existem linguagens Provavelmente existem estéticas, né? Não acho que fenômeno artístico algum é reduzido a uma estética E tu acredita que essas atividades, elas dialogam com as conquistas estruturais da comunidade LGBT? Uma coisa é a gente ver em termos de ficção, debates E outra é o dia a dia, né? Eu sou um artista de teatro E digamos que nesses recortes eu milito dentro da perspectiva do teatro negro, não é? Então, o teatro, a cena LGBT Eu sou um apreciador Eu tenho acompanhado muito intensamente Então talvez eu não fosse a pessoa mais apropriada para dizer por quê Porque eu digo o seguinte, olha Nada sobre nós sem nós Ou seja, quem vai dizer os significados, as potências E quais as lacunas que estão sendo preenchidas São esses realizadores Por isso é muito importante a gente lembrar Para o público de Estação Cultura da TV É muito importante a presença de vocês Porque precisam ouvir deles o que eles têm a dizer Vão estar dizendo em cena E depois vão estar fazendo também uma reflexão Em termos de debate, em termos de discussão Sim, e já são três dias de atividades, então São três dias de atividade Eu trouxe uma colinha aqui para eu poder Então, começa hoje, né? Com a exibição do curta-metragem Maria Helena Com o Castanha Que é reconhecido por todos É um dos pioneiros dessa estética da cena gay na cidade Quer dizer, acho que deve fazer isso há mais de 30 anos Então, hoje às 19h30 Em seguida, a gente tem o espetáculo da Companhia Espaço em Branco Dirigido pelo João de Ricardo E com a atuação, com a performance dele também Love Me Boy, Kill Me Machine O espetáculo também é muito poderoso, potente Que além de lidar com esses signos da cultura gay Traz também a discussão com tecnologia Enfim, é um trabalho muito interessante Amanhã, dia 24, a gente tem o espetáculo Prata Paraíso Também da Companhia Espaço em Branco Uma adaptação do Pterodactylos, do Nick Silver E em seguida, temos Borboleta de Sol de Asas Maguada Com a Evelyn Ligó Que é um espetáculo que está em cartaz há mais de 15 anos aproximadamente Pioneiro também Eu lembro de ter assistido o espetáculo na sua estreia Ainda no DAD, no Departamento de Arte Dramática E depois fui ao longo do tempo assistindo O espetáculo que está sempre evoluindo Essa programação toda está no site da Casa de Cultura Essa programação toda está no site Então acho que a gente pode chamar ali para o site Para o pessoal conferir melhor Pode ver no site da Casa Ou então no perfil no Facebook Tem toda a programação lá, tem tudo O site é? É CCMQ De Casa de Cultura Mário Quintana Isso, de casa de cultura mário quintana .com.br Bacana, então tá Obrigada Eu gostaria, é bastante importante Aproveitar esse momento aqui também E já anunciar que a Casa de Cultura Teve recentemente aprovado seu projeto de restauro Então em breve estaremos fazendo o restauro interno da casa Fazendo todas as transformações que ela exige Que pelo menos há 15, 20 anos não tem acontecido Que é um espaço muito bacana, bonito e inclusivo Então cenas diversas De hoje é quinta lá na Casa de Cultura Exato Obrigada, Jessé Valeu Obrigado E antes do intervalo, mais uma sugestão para você É o Festival Mágico no Gelo Da Disney On Ice Que comemora os 20 anos do espetáculo em terras brasileiras Trazendo personagens de Frozen, A Bela e a Fera e A Pequena Sereia Além de, claro, Mickey, Minnie, Donald e Pateta As apresentações serão também de hoje, é domingo E os horários são das 7h30 da noite E nos fins de semana tem horários diversos E nos fins de semana E a Arco Chamber Orchestra faz uma pequena turnê pelo Estado Nesses últimos dias do mês de maio A Arco foi fundada em Moscou e hoje está sediada nos Estados Unidos Conosco aqui o músico gaúcho Rogério Nunes Que vai nos dar mais informações sobre essa turnê Que encerra no Teatro São Pedro, aqui na capital No dia 31, quarta-feira à noite Rogério, bem-vindo Obrigado A Arco tem jovens de todos os lugares Como é que é feita essa seleção? Primeiro vamos conhecer um pouquinho, que estrutura é essa? Então, a orquestra é sediada na University of Georgia Nos Estados Unidos, no estado de Georgia E a seleção é feita através de audição O pessoal se prepara, prepara o repertório Faz a audição para o maestro e para a espala da orquestra E através dessa audição é feita a seleção com músicos que vêm de vários lugares do mundo Para estudar também na University of Georgia E como é que essa turnê aqui nas cidades gaúchas foi pensada? Foi pensada principalmente em primeiro lugar porque eu sou daqui Sou do Rio Grande do Sul, sou gaúcho E toquei aqui em várias orquestras Na orquestra do Teatro São Pedro Unicinos, várias outras orquestras Fundarte E aí eu acho que é uma coisa muito importante Que o pessoal daqui também tenha oportunidade também De assistir uma orquestra que tenha um trabalho diferente E faz um trabalho de música de câmara também Que é feito aqui também por várias orquestras Mas de um grupo diferente, heterogêneo Com pessoas de vários lugares E também pela concepção do maestro diferente Que o maestro fundador da orquestra é russo também Armênio, russo E então isso eu acho que veio Trouxe essa vontade de vir tocar aqui Por nós temos alguns outros gaúchos também aqui Então tivemos tocar aqui na nossa terra já que estamos fora Legal, Rogério E essas formações mais camerísticas também Permitem que o público conheça um repertório diferente Do convencional da música erudita Como é que é esse repertório de vocês? Então, o repertório da orquestra Ele é bem extenso A orquestra toca música desde barroco Até música comissionada atual Composta atualmente para a própria orquestra arco Principalmente por vários compositores russos Devido a essa ligação do maestro Obviamente ainda com a Rússia E neste concerto nós vamos tocar obras Que algumas talvez conhecidas Mas em versão um pouquinho diferente A primeira peça que nós vamos tocar É uma sonata para violino Escrita originalmente de barro para violino Com contínuo, baixo contínuo E nesta versão feita pelo compositor italiano Torrino Respighi Ela é orquestrada Então, violino solo com orquestra de cordas Uma outra peça que também nós vamos tocar Que é a Sinfonia Concertante de Mozart Para violino e viola Tem uma orquestração original com sopros Como nós somos uma orquestra de cordas, de câmara Então foi feita uma transcrição Por mais uma compositora russa Para uma versão para cordas Então exclusivamente para arco Para esta turnê E tem percebido interesse mais jovem Pela música erudita? Olha, eu acredito que sim Eu acho que apenas o que falta É a oportunidade No momento que essa oportunidade é oferecida A recepção é muito grande É um aceite bem maior muitas vezes Do que a gente imagina Ou do que muitas vezes se tem um preconceito De que vai ter Então acho que o que falta Somente é a oportunidade E acesso à música erudita Que ela não é algo tão estranho Diferente como às vezes é pintado Infelizmente Precisa ser desmistificada Totalmente Tá bem Rogério, muito obrigada Pela tua presença aqui no Estação Cultura Então a gente vai lembrar Arco Chamber Orquestra De 25 a 31 Por várias cidades do Rio Grande do Sul Posso só lembrar os locais Se nós vamos tocar então Pois não Em Bento Gonçalves No dia 25, quinta-feira Na Casa das Artes Às 20 horas Domingo, dia 28 Na Unijuí Em Ijuí Dia 30 de maio No Teatro 13 de maio Santa Maria Encerrando então 31 no Teatro São Pedro Às 21 horas Tá bem Sucesso para vocês Muito obrigado Uma edição especial Exclusivamente Para homenagear Cartola É o que o projeto Ébano e Marfim Traz para os porto-alegrenses Amanhã, quinta-feira No musical Évora Do multipalco Do Teatro São Pedro Conosco Marguerite Santos Silva Eunice Pereira Juliano Barcelos E o alemão Charles do Cavaco Gente, eu posso considerar Cartola uma unanimidade, né? Sim Dá para perguntar assim Qual é a música preferida Do Cartola E todo mundo tem uma Sempre, né? Como é que vai ser Essa apresentação Essa apresentação Ela é constituída Por quase 40 músicos Que nós iremos amanhã Ao Teatro São Pedro Na Sala Música No Espaço Évora São negros e brancos Nós unimos negros e brancos Porque acreditamos Que unidos somos mais fortes E a oportunidade é a porta Para que a gente possa lançar Esses artistas Que por vezes são escondidos Estão escondidos E propriamente Esse nome é Bano e Marfim Já faz essa conexão, né? Já faz essa interliga O negro e o branco Na verdade O mundo deve estar Totalmente conectado Precisamos de muito mais paz Muito mais amor E respeito E como é que vocês veem Homenagem ao Cartola? Cartola Ele é o suprassumo do samba O samba É uma vertente Que me representa Te representa Representa o nosso estado E o nosso país E Cartola Então Representa A todos nós Porque lutamos Por uma igualdade E por visibilidade E por vezes Cartola Foi esquecido E estamos aqui Para lembrar Deste mestre Sim Porque ele mesmo Gravou seu disco Já, né? Depois dos 60 anos Aos 65 anos Talvez tardiamente Reconhecido Como é que vai ser A dinâmica amanhã No multipalco? Bom Nós teremos Bailarinos Nós teremos Cantores Teremos uma Mini-orquestra Que será Ministrada Pelo maestro Estevam de Oliveira Não posso esquecer Dos meus três Arranjadores Antônio Guaraci Guimarães Da OSPA Davi Moreira E Gilberto Oliveira Estaremos todos Irmanados Todos juntos Cantando Cartola Tá bem Gente, muito obrigada Pela presença de vocês A gente lembra então Que amanhã é o meio-dia No multipalco Do Teatro São Pedro A gente vai ouvir Um pouquinho Do que vai acontecer amanhã Vamos de som então De novo? Sim Obrigada Bate outra vez Com esperanças No meu coração Pois já vai terminando O verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza Que devo chorar Pois bem sei Que não queres voltar Para mim Deixo minhas rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas Exalam O perfume Que roubam de ti Devias vir Para ver os meus olhos Listonhos E quem sabe sonhava Os meus olhos Por fim Devias vir Para ver os meus olhos Teus sonhos E quem sabe sonhava Os meus olhos Por fim Por fim Por fim Por fim Bate outra vez Com esperanças No meu coração Pois já vai terminando Outra vez E quem sabe sonhava O perfume